Você acredita que somos fruto do meio que vivemos ou fruto do destino? Eu acredito que somos fruto do destino. Deus já fez cada pessoa destinada a algo. É lógico que quando você ora e pede a Deus, algumas coisas ele pode mudar. Ele pode transformar porque ele tem o poder. Ele pode todas as coisas. Mas nós somos predestinados a alguma coisa, pessoal. Nós já vêm com dons e... É como eu vou dizer. Algumas pessoas já vêm com os dons. E já vêm predestinados àquilo. E outras pessoas vêm com talentos. Que dom é uma coisa, é aquilo que vem de Deus e talento é aquilo que é coisas do mundo. Tipo... Dom espiritual, dom da cura, dom de libertação, dom de profecia. E tem pessoas que têm talento. É um bom cantor, é um bom apresentador. E tudo isso eu acho que nós já vimos predestinado. Então nós somos fruto do destino. Mas acredito, pessoal, que o que a gente puder fazer para melhorar o meio que vivemos, devemos fazer sim. Deixa eu ver o que mais que a perguntou. Faça um resumo do início do seu canal até agora. Olha, eu vou ser sincera para vocês. A próxima pergunta é... Faça um resumo do seu canal. Amiga, eu vou te dizer primeiramente que eu não sou muito boa nisso. Esse negócio de fazer resumo, eu não sou muito boa não. Mas mesmo assim eu vou fazer. Eu posso te dizer que tenho aprendido muito com vocês. Que tenho conhecido pessoas especiais. Que levo no coração. E que lembro com carinho todos os dias. Que aqui neste um ano já vivi algumas decepções. Mas muitas alegrias. Já vivi momentos tensos. Outros de prazeres. Já senti ansiedade. Mas agora me sinto em paz. Resumindo. Já pensei em desistir. Mas respirei fundo. Busquei força em Deus. E aqui estou. E pretendo publicar muito mais para vocês. Assim, se Deus te permitir. E agora que eu cheguei a um capso. Estou muito feliz. Era uma meta assim. Que eu estava muito querendo alcançar. E aí teve momentos que eu fiquei muito ansiosa. Mas agora que eu cheguei eu estou leve. Estou tranquila. Estou feliz. Se eu ganhar mais inscritos. Bem. Se eu não ganhar. Estou feliz com os que eu tenho. Vou continuar postando para vocês. Quero continuar melhorando cada vez mais. Gravando vídeo cada vez melhor. Editando cada vez melhor. O resumo é o seguinte. Eu acredito que eu tenho melhorado a cada dia mais. Apesar que eu sempre falei errado. Pessoal, eu continuo falando errado. Acho que tem palavras que eu falo e que só eu entendo. Que vocês nem entendem. Mas é isso. O resumo que eu faço é que meu canal tem melhorado. Cada vez mais eu acredito que sim. Quem deve julgar isso não sou eu. É vocês que assistem. Mas que eu estou muito feliz. Muito feliz em ter atingido essa meta de 1k. E que eu estou muito feliz com o meu canal. E que a vontade que eu tenho é só de gravar vídeo cada vez mais. E cada vez mais melhor. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta. Só um minuto, pessoal. Que eu fiz uma confusãozinha aqui com as perguntas. Você acredita em dons? Eu acredito sim. Eu acredito que... Eu já até falei antes. Não, outra pergunta. Eu acredito sim. Acredito que cada um de nós... É... Veio predestinado a um dons. É... Tem um dom predestinado. Só cabe a nós... É... Descobrir qual é e praticá-lo. Né, pessoal? É... Cada um de nós veio com um dom. Veio com um talento específico. E... Só que pra nós descobrir qual é. Nós temos que nos esforçar. E que nos batalhar pra isso, pessoal. E quando descobrirmos... Nós temos que praticá-lo. É... Dom é coisa de Deus, né, pessoal? Então... É... Muitas pessoas vêm com... Com um dom, sim. Vêm predestinado a uma certa... A uma certa coisa. Com um certo dom específico. Hum... Quais... Quais youtubers você indica para seguir? Olha... Esse negócio aí de... Indicar pra seguir... Eu não vou... Indicar ninguém especificamente, pessoal. Na verdade, eu indico, sim. Vocês devem... É... Seguir... Aquilo que vocês gostam. Se tem youtubers que são bons... É... Em artesanato e vocês gostam de artesanato... Se inscrevam em canais... É... De pessoas que façam isso. É... Assim, dos meus amigos... Eu tenho muitos amigos fiéis, pessoal. Legais... É... Mas são muitos, pessoal. Não dá pra citar aqui. Eu não vou ficar citando um e outro. Vou ficar indicando um e outro. Porque alguns podem se chatear. Porque eu tenho muitas pessoas... É... Eu já cheguei aos mil inscritos. E a maioria... A metade deles, pelo menos... É... É... E não indica aos outros. Porque algumas pessoas... Vão ficar chateadas... E... Eu acho que... Se eu fizer isso... Não vou ser justa... É... Com os meus inscritos. Então, eu não vou fazer isso. É... Mas... Eu tenho muitos inscritos legais aí. É... Muitas pessoas fiéis... Amiga aí no meu canal. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, pessoal. Olha... Eu espero que vocês gostem do vídeo. Desculpa pelo vídeo ter ficado longo. Porque esses vídeos de tag... De perguntas e respostas... Eles ficam longos mesmo. Ainda mais que eram 11 perguntas. Então, eu peço realmente desculpa. Eu sei que vocês não gostam. Ou não tenho tempo... É... De... Ver vídeos longos. Então, eu peço desculpa por isso. E desde já eu agradeço, pessoal. Obrigado. Obrigado de coração. É... Tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. E quem não é inscrito... Se inscreva aí no canal. Ative o sininho para receber notificações. É... Deixa like e comentário aí para mim. É... Compartilhe nas redes sociais com os amigos.